Eita, porra, já! Cerrado de vaca, seu menino! Gravando a coletão e do juiz cedeu! E é mais um sucesso que a galera de Manaus consagrou, hein! Seu menino! Nem que eu vá para a porrada, mas eu fico com você Volta pra moer, volta pra moer Hoje aqui nesse forró, quero dançar com você Volta pra moer, volta pra moer Nem que eu vá para a porrada, mas eu fico com você Volta pra moer, volta pra moer Hoje aqui nesse forró, quero dançar com você Volta pra moer, volta pra moer Eu sou raparigueiro, biriteiro, porrozeiro Hoje eu quero, volta pra moer Quero você na minha, pra ser minha rainha A noite toda, vou dançar com você Por isso eu já falei, eu já me decidi Desse forró, eu não saio só daqui Vou te fazer mulher, eu vou te conquistar E tome love, love, love sem parar Por isso eu já falei, já me decidi Desse forró, eu não saio só daqui Vou te fazer mulher, eu vou te conquistar Vem, 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 Mas vem que eu vá para a porrada, mas eu fico com você Volta pra moer, volta pra moer Hoje aqui nesse forró, quero dançar com você Volta pra moer, volta pra moer Nem que eu vá para a porrada, mas eu fico com você Volta pra moer, volta pra moer Hoje aqui nesse forró, quero dançar com você Volta pra moer, volta pra moer Eu sou raparigueiro, biriteiro, porrozeiro Hoje eu quero botar pra moer Quero você na minha, pra ser minha rainha a noite toda Vou dançar com você Por isso eu já falei, eu já me decidi Nesse forró, eu não saio só daqui Vou te fazer mulher, eu vou te conquistar E tome love, love, love sem parar Por isso eu já falei, eu já me decidi Nesse forró, eu não saio só daqui Vou te fazer mulher, eu vou te conquistar Bora, bora! Nem que eu vá para a porrada, mas eu fico com você Bota pra moer, bota pra moer Hoje aqui nesse forró, quero dançar com você Bota pra moer, bota pra moer Mas eu fico com você Bota pra moer, bota pra moer Hoje aqui nesse forró, quero dançar com você Bota pra moer, bota pra moer Bora Gabo de Vaca, seu menino Gabo de Vaca e Juiz sempre é parceira que deu certo Aí o negócio funciona e vai pra frente Aí é sucesso, certeza, legal